Na perfeição do silêncio Sentimos por dentro Então fico calado e me concentro Mas de repente quero gritar e não consigo No calar que diz tantas coisas, meu amigo Amigo na caminhada da vida Com sinais em suas mãos De palavras não fingidas No silêncio da minha oração Ouço o que me diz Num toque de calor No silêncio me responde Com palavras de amor O coração queima Explora o sentimento A alma chora Na alegria do momento Amigo na caminhada da vida Com sinais em suas mãos De palavras não fingidas No silêncio da minha oração O Espírito Santo O vento a soprar O silêncio de sua voz No coração a brilhar Me enche, me enche Me enche de amor De amor e prazer Em espírito, em verdade Quero viver Quero viver Amigo na caminhada da vida Com sinais em suas mãos No silêncio da minha oração Amigo na caminhada da vida Amigo na caminhada da vida Amigo na caminhada da vida Com sinais em suas mãos De palavras não fingidas No silêncio da minha oração Amigo na caminhada da vida Amigo na caminhada da vida Amigo na caminhada da vida Amigo na caminhada da vida